Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para responder a tag 50 fatos sobre mim, que pediram já nas redes sociais, recebi alguns e-mails também pedindo, e a Anny Cristina me marcou no vídeo dela, uma blogueira do interior, daqui do Paraná, me marcou na tag e estou aqui para responder hoje para vocês e vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Então vamos lá. O que você está vestindo? Um, o que você está vestindo? Eu estou vestindo um vestido de bichinho, de animal print, manguinhas de boca de sino, nem existe mais boca de sino, né, flair, da canal, da marca canal. Dois, já se apaixonou? Já, gente, já me apaixonei algumas vezes na vida, sou a pessoa mais fácil de se apaixonar no mundo, eu acho. Já tive um noivo, que eu fui apaixonada na época e hoje eu sou casada, isso também, muito apaixonada pelo meu marido. Três, já teve uma terrível separação? Já, já tive uma separação muito dolorosa, que foi quando eu perdi meu pai há 11 anos atrás. Ele tinha 55 anos e sofreu de um infarto fulminante, realmente é uma dor muito, muito ruim, porque ele era muito novo, eu era muito nova também na época, estava com o meu primeiro filho com poucos meses, isso foi bem dolorido. Qual a sua altura? Eu tenho 1,71m, sou a mais baixinha da família. Todos os meus irmãos, pai e mãe, são tudo bem mais altos do que eu. Cinco, quanto você pesa? Hum, tem que falar, tem que responder essa mesmo, gente? Olha, a última vez que eu me pesei, eu estava com 67 quilos, mas, né, como eu falei, eu sou casada, já tive 3 filhos e o meu percentual de gordura está baixo, se não me engano estava em 15%, então está equilibrado, bastante músculo eu tenho e pouca gordura, mas 67 quilos. Seis, tem tatuagens? Tenho. Fiz faz 10 dias as minhas tatuagens, com me coragem fiz 4 de uma vez. Tenho essa aqui, que é o símbolo do infinito, conseguem ver? Que eu e minha irmã fizemos, simbolizando a nossa amizade. Tem desse lado três corações, que simbolizam meus três filhos. São essas minhas tatuagens. Seis, tem piercing? Não tenho piercing, gente, nunca coloquei nem no nariz, nem no umbigo, eu sempre via, eu sempre quis botar no umbigo o piercing, quando eu era mais nova, só que eu vi algumas meninas com aquele buraco infeccionado na praia, gente, eu achava aquilo ali terrível, acho que era uma dor insportável, então eu nunca coloquei piercing. Oito, OTP. Gente, eu não sei o que é isso, vou ter que pular essa questão, porque OTP eu não sei o que é isso. Programa favorito? Meu programa favorito? Viajar. Amo viajar. Se não dá, faz exercício. Adoro fazer exercício também. Bandas preferidas? Ai, gente, essa tá fácil. Tem várias. Várias, né? Mas assim, a minha banda, que eu amo de paixão, já há anos que eu sou fã demais, é Bon Jovi e U2. São as bandas que eu adoro, amo mesmo, escuto direto, músicas antigas, então são as minhas preferidas deles. Então, Bon Jovi e U2. Já fui no show do U2 Brasil, no Brasil, há três anos atrás. Tirei foto com o Bono e acho que há uns 15 anos atrás, Bon Jovi fez show aqui na Pedreira, em Curitiba, também tive a oportunidade de ir. Mas nunca cheguei perto do John e é meu sonho chegar perto dele e tirar uma foto com ele. 11. Algo que sente falta? Eu sinto falta do meu pai, como eu já falei por ele, né, já ter falecido e sinto falta da minha mãe não estar mais próxima de mim, pra poder me ajudar e as coisas que eu preciso dia a dia, a gente acaba se vendo muito pouco. Eu moro em Curitiba, como vocês sabem, ela mora no interior de Santa Catarina, que daqui até lá dá mais ou menos umas seis horas de viagem, uns 500 quilômetros, quase 500 quilômetros, então é longinho, lá não tem aeroporto e acaba que a gente se vê bem pouco. 12. Músicas favoritas? Always, do Bon Jovi e One, do U2. Adoro. Quantos anos você tem? Ai meu Deus! Quantos anos eu tenho? Gente, eu já passei dos 30, tem algum tempo. Bom, eu já falei, né, sou casada, tenho três filhos, então eu já passei dos 30, tem algum tempo. Tô com 35 anos e meu próximo aniversário é agora dia 12 de setembro. Signo, sou de virgem, gente, metódica, perfeccionista, chata, organizada, chata com limpeza mesmo e sou. Chata com cirurgia. Sou bem assim mesmo. Qualidade que você procura em um parceiro? Que ele seja uma pessoa engraçada, não digo palhaça, nem comediante, mas uma pessoa assim de um bom senso de humor e uma pessoa organizada. Eu acho que a organização rege todo o resto. 16. Frase favorita. Frase favorita. Eu não cheguei a ver essas perguntas antes, então eu tô respondendo agora tudo assim de boa, gente. Frase favorita. Carpe diem. Aproveite seu dia. E deixa eu ver se tem mais alguma. Carpe diem. E... Depois eu volto nessa. Ator favorito. Quem é meu ator favorito? Gente, brasileiro, isso? Ator favorito. Ator favorito. Bom, o que eu acho que atuou muito bem, que eu gostei muito, foi o Matheus Solano, na última novela dele. Como o Félix, né? Mas assim, favorito ator... Não sei. Não lembro agora. Mas eu acho que é o Matheus Solano, pela novela dele, eu acho que ele realmente interpretou muito bem o papel dele. Gosto do ator Fagundes, acho que ele interpreta os papéis dele muito bem. E de ator internacional, quem que eu gosto? Will Smith. Adoro os filmes do Will Smith. Cor favorita. Rosa e preto. Adoro. Rosa e preto. Dezenove. Música alta ou suave? Alta, escancarada. Mas, meu Deus. Daí eu ando no carro com o som super alto e o meu filho fala... Mãe, abaixa esse som, tá dando um mundo ouvido. E eu amo música alta e eu canto mesmo. Canto pessimamente, mas canto, solto a franga e canto mesmo. Adoro música alta, gente. Pra mim, maquiar eu escuto música alta, tomando banho eu escuto música, no trânsito eu escuto música, cantando. Quem me vê na janela pensa, a doida, né? Mas eu adoro, gente. Eu acho que quem canta, os males espantam. Tá aí a minha frase. Quem canta, os males espantam. Essa é a outra frase que eu... que é a minha. 20. Onde você vai quando está triste? Aqui em Curitiba, quando eu tô triste, eu preciso respirar, eu preciso pensar, eu vou pro Parque Bariguim. Já tentei em outros parques, mas parece que não é a mesma coisa. Lá tem toda uma natureza, tem todo aquele verde, um ar muito bom. Então, eu sento na grama, coloco os pés descalços na grama, relaxo e acho que ali eu recarrego a minha energia. Então, quando eu tô triste, que eu preciso ficar comigo mesma, me encontrar e eu vou pro Parque Bariguim. 21. Quanto tempo você leva para tomar banho? Well, se for banho sem lavar o cabelo, é uma média de uns 10 minutos. Se eu banho, é... lavando o cabelo, é uma meia hora. Secar o cabelo e fazer um babyliss ou uma escovinha, é uns 45 minutos a uma hora, gente. Porque eu tenho muito cabelo, mas muito cabelo mesmo. 22. Quanto tempo você leva para ficar pronta de manhã? De manhã é engraçado, né? Porque a gente sempre quer acordar linda, mas sempre quer acordar 5 minutos antes de sair, né? Então, de manhã, depois que eu tomo café, que eu escovo os meus dentes e me arrumo, geralmente uma meia hora eu demoro para me arrumar e ficar pronta. Maquiagenzinhas básicas e tal, dessa forma. 23. Você já esteve em uma briga física? Deixa eu lembrar... Se eu já briguei... Serve com os irmãos? Com os irmãos eu já briguei. Com o irmão eu já briguei, gente. Na época eu era pequeno, eu e meu irmão mais velho vivia se pegando no pau, era a coisa mais engraçada. E ele, hoje, ele tem um metro e 94, ele é imenso, sempre foi grandão. E, lógico, né, irmão sempre se briga e tal, a gente se pegou nos tapas. Mas, assim, que eu lembro foi só isso, assim, com outras pessoas não, nunca briguei. 24. O que você gosta em uma pessoa? Bom, tem vários sentidos essa pergunta, né? Eu gosto do olhar das pessoas. Eu acho que quando a pessoa fala olhando nos olhos, ou ela expressa o sentimento dela nos olhos, é uma pessoa verdadeira, assim, que consegue ler, se ela tá triste, ler se ela tá bem, ler se ela tá feliz, se ela tá alegre. Eu acho que o que mais importa é que me chama a atenção numa pessoa, primeiramente, é o olhar. 25. O que você não gosta em uma pessoa? Arrogância, gente. Não suporto arrogância e prepotência nas pessoas. Muita gente que se acha, se sente superior aos outros e não gosto disso. Realmente, prepotência e arrogância nas pessoas são coisas que eu não gosto. 26. A razão pela qual eu entro no YouTube? Gente, eu entrei no YouTube porque um ano atrás, quando eu comecei o blog, né? Eu tinha o Facebook, as pessoas seguiam, o Instagram, o meu Instagram pessoal, né? As pessoas seguiam, sempre comentavam que eu devia até fazer o blog, que eu devia tirar foto, tá? E eu sempre gostei muito de selfies e tal. Então, com o blog, eu sentia a necessidade de ter o canal. Porque houve um upgrade dos blogs de moda e eles não ficaram só em fotos, em looks do dia, né? Passaram-se a ter tutoriais, essa conversa, essa coisa mais assim, tipo, frente a frente com o leitor. E aí eu senti essa necessidade, nesse upgrade que todos os blogs vêm dando, que foi sentindo-se essa necessidade. Eu resolvi, então, há um mês atrás, um mês, mês e meio atrás, eu fiz o canal do YouTube. 27. Medos. Os meus medos, gente. Meu filho tá aqui, ele não vai gostar de ouvir isso. Eu tenho medo de morrer, porque realmente a gente não sabe o que nos espera, né? No outro lado, se existe esse outro lado. E eu sinto esse medo de não conseguir estar aqui e ver os meus filhos crescerem, casar, formar suas famílias. Depende de não estar lá na igreja onde eles casaram, ou não estar na formatura da faculdade deles. Esse, então, é um medo. Mas, assim, eu sempre oro e peço a Deus pra que ele me dê muitos anos de vida. Eu tento fazer o meu papel, né? Cuidando da minha saúde, com exercícios, com alimentação, com vários exames que eu faço anualmente, tal. Vou sempre ao médico. Mas, assim, eu tenho medo de morrer. Morro de medo de cobra. É pavor. Até, eu raramente lembro dos meus sonhos. Mas, quando eu sonho com cobra, eu lembro. É incrível. E eu tive duas noites agora seguidas, sonho horríveis com cobra. Eu até não sei se tem algum significado. Não entendo de significado de sonhos. Mas, tenho pavor de cobra e tenho pavor de sapo. Pavor. Mas, medo, realmente, eu tenho de cobra um medo incrível. Acho que agora é 28... 28. A última coisa que te fez chorar. Ah, gente. A última coisa. Eu ando meio emotiva, ultimamente, até porque eu tô em TPM. Tem TPM que eu tô mais agitada, tem TPM que eu tô mais pra comer chocolate e tem TPM que eu tô mais sensível. Então, qualquer olhada torta pra mim, me faz chorar. Mas, sempre tem as coisas lá do pessoal da gente, né? A vida não é um mar de rosas de ninguém, nem de blogueira, nem de atriz. Somos todas pessoas comuns, pessoas normais, com seus problemas, com suas dificuldades no dia a dia. E, nessas épocas que eu tô de TPM mais sensível, realmente eu choro até por desenho animado. Então, assim, ó. O que me fez chorar, eu não lembro. Mas, eu lembro que esses dias eu tava chorando e eu acredito que é derivado da minha TPM, que estava num nível master up de sensibilidade incrível. A última vez que você disse que amava alguém. Quando, será que é isso? A última vez que você disse que amava alguém? Gente, eu digo que amo meus filhos todos os dias. Todos os dias eu digo que amo meus filhos. Eu converso com a minha mãe no WhatsApp. Sempre, antes de dormir, ela manda mensagem que nós temos um grupo da família. E sempre digo que amo, mando o emoticon do coraçãozinho pra ela. Eu não tenho medo de dizer que eu amo, não. Eu acho que... Até eu acho que pelo fato de eu ter perdido meu pai. Eu, na época, morava em Blumenau e ele em Tubarão. E eu não pude dizer pra ele, naquele dia, que eu realmente amava ele. Que ele era importante pra mim. Eu... Hoje, eu não tenho medo de dizer. Eu digo... Se eu sinto, eu digo realmente que eu amo a pessoa. Significado por trás do seu nome no YouTube. Significado por trás do seu nome... Bom, o nome do YouTube é o nome do blog. E o nome do blog é o meu nome. Na época eu pensei... Quando eu fiz o blog, eu pensei qual nome eu daria pra ele. Eu queria, de repente, dar algum nome... Que fosse ligado à área feminina. Mas, realmente, existe um mundo de blogs femininos. De moda, de maquiagem, de... De it yourself. Na blogosfera. E aí, eu resolvi colocar o meu nome mesmo. Que é Sabrina Dalmolin. Blog. Último livro que você leu. Eu li da Megan... Megan... É que eu já disse pra vocês que eu tenho ele aqui. Ai, não tenho ele aqui, gente. Eu tenho no meu... É... Peça-me o que quiser. Megan Cross. Se eu não me engano... Agora eu não lembro o nome da atora, mas foi... Peça-me o que quiser. Trinta e seis. Comida favorita. Eu adoro comida italiana. Adoro comida japonesa. Sou doida em comida japonesa. Gosto bastante. E adoro churrasco. Sou comilona. Lugar que você quer visitar. Eu sou doida pra conhecer Las Vegas. Então, assim, é um lugar que eu gostaria muito de conhecer. E de ir a Las Vegas. Trinta e oito. Último lugar que você esteve. A passeio? Viagem? Será que é isso? Último lugar que você esteve? Bom, o último lugar que eu estive em viagem foi em Brasília. Brasília e Rio, agora na Copa. Você tem uma paquera? Não, gente. Sou casada. Não tenho paquera. Quarenta. A última vez que você beijou alguém. Qualquer tipo de beijo. Foram meus filhos. Porque eu beijo todo dia. Toda hora. Ainda a pouco eu tava beijando eles. Principalmente o meu bebê, o Tel, que tem um ano e cinco meses. Beijo muito. Porque ele é muito beijoqueiro também, gente. Vive dando beijo a mim. Sabor favorito de doce. Chocolate. Tem jeito. Eu amo chocolate. Sou chocólatra assumida. Sinto vontade, uma necessidade de comer chocolate todo dia. Eu me controlo. Mas se eu pudesse, eu comia chocolate todo dia. Mais de uma vez no dia. Mas não dá, né? Quais os instrumentos que você toca? Nenhum. Sou uma negação pra instrumento. Não tenho vocação. Nunca tive oportunidade, a chance de ter aula de nada. Eu acho que teve uma época que eu queria aprender a tocar piano. Mas não tinha ninguém tubarão que desse aula. E passou o que eu nunca aprendi. Nunca aprendi mesmo a tocar nenhum instrumento. Mas acho lindo quem toca violão e sax. Peça favorita de joias. Brinco e anéis. São meus preferidos de joias. 45. Pratica algum esporte? Gente, eu já fui atleta. Já joguei vôlei e handebol por Santa Catarina na época que eu era pequena lá em Barbacena. Até acho que meus 18 anos, se eu não me engano. 18 anos é que eu joguei vôlei e handebol por Santa Catarina. Hoje eu treino no Muay Thai e adoro fazer corrida. Mas não me considero uma esportista. Isso é mais pelo lado da saúde que eu faço. Não sou uma atleta, mas sou uma esportista, digamos assim. Última música que você cantou? Gente, a última música que eu cantei, que eu tava escutando ainda há pouco, enquanto que eu me arrumava, porque como eu falei, sou movida a música, foi a música Memórias, da banda Malta, que eu tô escutando bastante. Eles têm músicas lindíssimas de autoria própria deles. Vale a pena vocês procurarem aí e conhecerem que eles foram campeões do Superstar esse ano. 49. A última vez que você saiu com alguém? A última vez que eu saí com alguém foi com o meu marido, na quinta-feira, que a gente foi no aniversário de uma amiga. Se é isso que vocês estão querendo saber, eu sou casada há 13 anos, então as últimas vezes que eu saí foi realmente com o meu marido. Quem deve responder essas perguntas? Ah, e aí está. Foi aí que me pegaram e é aí que eu vou chamar agora três amigas minhas para responder esta tag. Quem deve responder essas perguntas? Então, eu quero que a Josi Hemer do blog Independência ou Moda, a Renata Andrade do blog Dicas de Moda e a Ana Biasdorf do blog anabiasdorf.com respondam essa tag de 50 fatos sobre mim. Quero só ver, meninas. Então, gente, se vocês quiserem mais tags, que eu responda mais tags para vocês, deixam aqui embaixo para mim, inscrito, ou mande nas redes sociais, ou mande por e-mail, né? No e-mail contato arroba sabendo da molim.com. Não esqueça de curtir o vídeo, curtir o post para mim, isso é importante para a divulgação do canal. E se inscreva no canal aqui em cima e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fique com Deus. Um beijo e fique com Deus.